Você sabia que um simples balão pode te fazer ganhar até 6 mil reais? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Se você quer transformar suas festas, ganhar dinheiro e ainda criar algo incrível, fica aqui porque o que eu tenho pra te contar vai mudar a sua visão sobre balões. Esse curso é uma verdadeira mina de ouro pra quem quer começar a lucrar com festas. Com ele, você vai Aprender do básico ao avançado como criar arranjos de balões incríveis que são sucesso em todo evento. Descobrir como produzir balões personalizados, bolhas decorativas, arranjos de mesa e até o famoso balloon cake, um diferencial que está bombando nas festas mais modernas. E o melhor, com baixo custo de produção e altas margens de lucro, você vai poder oferecer aos seus clientes um produto único e de qualidade enquanto aumenta os seus ganhos. Agora você deve estar se perguntando Mas será que eu vou conseguir? E a resposta é sim. A Laudecora, especialista com anos de experiência no mercado, desenvolveu esse treinamento passo a passo para que até quem nunca tocou em um balão possa dominar as técnicas. São 10 módulos super completos, cobrindo desde os primeiros passos até como precificar seus serviços e conquistar clientes através das redes sociais. Ah, e tem mais. Comprando hoje, você ainda leva super bônus gratuitos. Isso mesmo, são melhores fornecedores de balões, um módulo extra para aprender a personalizar balões com a máquina Silhouette e ainda dicas exclusivas sobre posicionamento nas redes sociais. Tudo isso sem pagar nada a mais. Esse curso é incrível e se você ainda não está convencido, o que me diz de um certificado de conclusão para mostrar que você está pronto para empreender com tudo no mercado de balões? O link com desconto está aqui na descrição. Garanta seu acesso agora mesmo e comece a lucrar com essa nova febre das festas no Brasil. Não perca essa oportunidade de transformar seu talento em um negócio de sucesso. Corre! As vagas são limitadas e já estão 80% preenchidas. E o melhor, você ainda tem 7 dias de garantia. Então, clica no link, garanta o seu desconto e vem fazer parte dessa comunidade que já conta com mais de 5 mil alunas.